Vá cima, vá cima, aí o cara tá na amarela. Ele ficou sentado. Vá cima, vá cima, vá cima, aí o cara tá na amarela. O que foi leve comparado com o que fazem? O que que eu fico mais antes? Não, não fala nada não, deixa acontecer. Deixa acontecer. O que que o povo faz? Eu vi bem na pele isso aí. A voz se meio lascou. Pode ir, confia. O bagulho tipo assim, tá ligado? Vá cima. Vá cima. Vá cima. Passou o bagulho. Tomei. Ah, mas o PH não sabe passar cal. O PH não sabe passar cal, velho. Por que não? Passou, vá cima, vá cima, vá cima, vá cima. Vá cima, vá cima, vá cima. Vá cima, vá cima, vá cima. Aí o cara tá na amarela. Ele ficou sentado. Vá cima, vá cima, vá cima. Aí o cara tá na amarela. Fala comigo não, velho. Pô, passa livre, vai. Fala com o que eu sento. Ó, um de vida bem, um de vida bem. Nossa, o ferro é rechando. Caralho, o cara não morre, não? Três bombas barbaixas. Três bombas, eu ia precisar. Não. Ah, o cara cagou. Para de deixar o barco. Não cai merito. Tem um com o de vida aí na bomba. Vem sim. Vem faz bomba amarela aí, por favor. Tem bom, tem bom. Morreu. Olha aí, tudo tática bem pensada. Tudo tática, fala tudo. Matou pra mim poder matar o barco. Olha aí, cara. Famoso bait. Né, cagado? Né, tá ligado. Tá ligado. Fala, fora a conta. Depois de pegar, vamos achar dois ali. Tem. Ai, os caras vai sair daqui a pouco. Vai jogando sem física. Ele não quer jogar contra outro não, Cezarin. Ele falou isso. Ninguém vai sair não. Quem disse que ia sair, Cezarin? É tudo carro dele. É, né, raiz? Caralho. Tá, quem quiser depois, véi, tá aí eu nato e eu mesmo. Tem um pro L. Pro L. User left your channel. User was moved out of your channel. Mano, você tá empurrando muito, véi. 3D, 3D. 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 4D. 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 5D. 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 Vai de boca! Vai de boca! Amarelo é um arco base! Toma, Maduro! Vai de boca! Vai de boca! Vai de boca! Onde vai ter? Vai de boca! Vê se eu consigo jogar de disparo na AUG! Tô louco, mano! Modo 2! Ah não, pai! É porque eu tenho time de precisão da porra! Se for disparo 2, tá ligado? Disparo 3 aqui, não dá muita coisa não! Ah, eu já não gosto não, né? Eu acho que é muito grave! Vai de boca! Vai de boca! Vai de boca! Vai de boca! Fio na mão! Caralho! Fio na mão! Cf ou como é que ele vai? É... é isso que o seu problema, o Rattal desmerece a gente! E aí